O teu dom de se esconder de mim só é menor que o meu de não te achar Odeio não me irritar com as coisas que eu sei me irritam em você Mas tudo escapa por entre os dedos, tudo escapa por entre as mãos Você é o meu melhor náufrago Você é o meu melhor Não faço Você é o meu melhor Você é o meu melhor O teu dom de se esconder de Minha história menor que o meu De não te achar Você é o meu melhor Naufrágil Você é o meu melhor Naufrágil Você é o meu melhor Você é o meu melhor Minha